O Corinthians perdendo os jogadores e há uma canalização de que esse momento, essa falta de rendimento e desempenho, é muito só culpa do Luxemburgo. Eu particularmente não acho. Gostaria de começar até com o André. André, você acha que estão pegando demais no pé do Vanderlei? Falta realmente desempenho? Eu acho que algumas críticas são justas. São justas, mas no geral elas estão muito exageradas. Mas, para pegar a semifinal que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, entre um jogo e outro, o São Paulo reforçou. O Corinthians perdeu seu principal jogador. Roger Guedes, né? Perdeu o Roger Guedes. Aí depois ele tira o zagueiro do avião, praticamente. Aí agora ele descobre o Moscardo, se não segurar ele pelo pescoço, capaz de levar o Moscardo também. Então, assim, o Corinthians ainda deu a sorte do Lucas Vilíssimo chegar e encaixar. Ainda assim, não poderia ser pior ainda. O time está sendo rearrumado no meio do campeonato. Com jogos decisivos, com jogos... Então, assim, eu acho que tem muita coisa que ele... O Renato Augusto, lá no... Qual foi o jogo que ele usou de falso 9? Ah, lá com o Estudiantes. Não funcionou. E acho que ele... O nosso tempo a gente via o Lucha com 15 minutos mexendo. Ele mexia com 15 minutos. Hoje o Luxemburgo já demorou lá. Lá poderia ter sido uma tragédia já no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que tem críticas que são bem justas. Mas, no geral, eu acho que está muito exagerado. Essa conta, ela tem que ser dividida com a diretoria. Mas quando a crítica, rapidinho... Só para ouvir o André. Quando a crítica é direcionada... Porque aí é o meu caso e é o que a gente discute tanto aqui, todos os dias, no Gazeta Esportiva. Quando ela é direcionada a essas escolhas de campo, que é o que eu e o Garrafa discutimos muito, eu falo, Garrafa, quando é campo, desempenho, escolha, escalação, o Luxemburgo está errando demais. A minha crítica, ele particularmente, é essa. Ele está acertando muito, na minha opinião. Ele fez muito bem quando ele encarou. Desculpa, o Yuri Alberto não consegue dominar a bola. A culpa é do Vanderlei também. Mas as escolhas... Não, mas e as escolhas, Garrafa? E as escolhas? As escolhas deles, o primeiro tempo contra o São Paulo, como disse o André. O exemplo do Yuri é muito bom. Contra o Estudiantes. O exemplo do Yuri é muito bom. O dia que ele tirou o Yuri Alberto, aí a crítica era, cadê? Tirou o Yuri Alberto. Estava todo mundo pedindo para o Yuri Alberto sair. Mas é porque ele pôs o Renato de falso 9. Aí a crítica... Só que assim, ele perdeu muita coisa durante o campeonato. E ele vai testar onde? Agora ele tem alguns dias. Agora ele teve alguns dias para treinar o time. Vamos ver. Mas ele teve outra. Eu espero agora uma melhora do Corinthians. Eu tenho. Olha, eu estou ficando cada vez mais descrente. Eu penso assim, eu acho que o trabalho do Vanderlei, ele é bom. É bom. Ele é bom. O Corinthians, alguém esperava o Corinthians numa semifinal? O Corinthians brigando por título? O Corinthians praticamente quase chegou à final da Copa do Brasil. Está na semifinal da Copa Sul-Americana. É verdade, está patinando ainda na zona de rebaixamento. O Vanderlei pegou o Corinthians praticamente dentro da zona de rebaixamento. O time está tendo uma saída. Eu acho que o trabalho é bom, mas ele não está fazendo nenhuma idade. Mas ele encontrou vários jogadores que ele que insistiu, cara. Ele que... Olha, o Wesley. Sim. Murilo. Murilo. Gaetano. Moscado. E fez assim lá no seu Palmeiras. O Vanderlei trouxe uma molecada muito boa, né, Luiz? No seu Palmeiras. O Vanderlei sempre consegue armar times, né? Ele é um armador de time. Ele tem essa especialidade dele, né? Fazer e fazer acontecer. Acho que ele vai conseguir. Nesse time também. É porque é difícil, né? Futebol é uma... Depende... É tanta coisa que depende. A gente não sabe o que está por detrás de todos os bastidores. Ainda mais hoje, com tudo fechado. São portas fechadas. Na época lá, a gente tinha contato com o Jorginho, com ele dentro de campo. Com ele, depois, a gente falava... Tinha aquela resenha ainda como jogador. Abre amanhã, hein? Tinha, tinha... É. Tinha aquela resenha do pós-jogo. Hoje não tem mais nada disso, né? O Garfo, com o time que o Corinthians tem... O Vanderlei está fazendo um bom trabalho. O time do Corinthians é limitadíssimo. Você coloca aí... Você tira ali o Cássio, o Renato Augusto... Aí você vai procurando outro jogador que... O time do Corinthians, nessa maravilha toda que todo mundo sabe que é... Que não é. O Corinthians é muito fraco, limitadíssimo demais. Tanto é que a gente está vendo o campeonato brasileiro aí. Mas pelo time que tem nas suas limitações... O Vanderlei está fazendo um bom trabalho. Está aí na semifinal da sua América. Mas o pessoal reclama de desempenho. Porque assim, você vê... Contra o Palmeiras... Foi o desempenho que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Hã? Foi o desempenho que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Eu estava lá no camarote com o Miller, a gente acompanhando o jogo. O primeiro tempo foi uma vergonha. É o desempenho que prejudica o Corinthians. O Corinthians não os grandes jogos. Jorginho... Contra o Estudiantes é a mesma coisa. Há menos paciência de nós jornalistas, da crítica de um modo geral, com os treinadores brasileiros? Está aí, o seu Vitor Pereira, que daqui a pouco a gente vai falar, deu uma escancalhada com todos nós brasileiros. Os caras vêm aqui, todo mundo lá. Não, dá um tempo. O brasileiro já assumiu. A gente fez um raio-x do que está acontecendo dentro do Corinthians. O Vanderlei chega, revela jogadores, dá ativo para o clube. O Corinthians está faturando uma grana com os jogadores. Por isso que o Vanderlei teve a casca de tirar alguns experientes e pôr esses jogadores para jogar. Isso tem que ser colocado na conta do treinador. E não é colocado muitas das vezes. Está montando um time, remontando um time a cada partida. E, claro, estamos falando do Corinthians. Isso cobra muito desempenho e muita porrada no Vanderlei. Não estou aqui defendendo o Vanderlei. Acho que o Vanderlei tem alguns equívocos, como todo mundo tem. Ele tem culpa também por esse momento do Corinthians. Mas acho que tem coisa boa para a gente olhar também, ou não? Mas eu vejo assim, é difícil pegar... No começo já é difícil você pegar um time e montar um time. Dar o padrão, dar desempenho, como o rapaz está dizendo ali. Muitas vezes você tem desempenho e não tem a conquista. Aí você toma porrada porque não tem a conquista. Você tem desempenho, mas não adianta. Tem que ganhar. Como o Miller disse lá atrás. Tem que ganhar, né? Ele conseguiu colocar lá o menino de centroavante falso. Mas o resultado foi bom. Então, deu certo o negócio. Sofrido. Mas deu certo. Ganhou. Deu certo. Então, o problema é o seguinte. Nós temos que arrumar alguma coisa para dar uma porrada, velho. Não tem jeito. É a profissão de vocês e a nossa é de entender isso. E outra, Garfa. Você sabe muito bem, eu conheço muito bem o Vanderlei. O Vanderlei não vai passar a mão na cabeça de jornalista. O Sanzar cobra por isso direto. Você vê as entrevistas do Vanderlei? Ele dá no meio do jornalista sempre. Porque ele é um cara muito avançado no conhecimento da bola. Aí o jornalista faz aquelas perguntas bem pré-fabricadas que realmente dá raiva de responder mesmo. Aí ele dá aquela resposta irônica, arrogante. Que jornalista que gosta? É, mas me parece que o Vanderlei... Eu acho que as entrevistas dele são um problema para ele. Ele tem se tornado um problema para ele. Isso é informação até de bastidor, André. É, porque assim... Isso aí está rolando. Ele está... Porque ali tem jornalistas que são perguntas bem pertinentes. Tem pergunta que você sabe que a pergunta já está com um espinho... Já. Já gatilhado. Sabendo que ele vai responder daquele... Sabendo que ele vai responder daquele jeito. Que vai repercutir. Que vai... Então assim... Eu não sei se a instituição coletiva está funcionando. Não é só o Luxemburgo que está tendo esse problema. Vários treinadores... Tem técnico que está demorando duas horas para ir dar entrevista. Que é o tempo de dar uma baixada. Então assim... Eu não sei se está sendo produtivo, cara. Não sei. As entrevistas do Luxemburgo virou um quebra-pau. Virou... É, acho que o maior problema do Vanderlei tem passado realmente pelas entrevistas. As declarações que ele tem dado. É, acho que...